E o Bitcoin chegou muito perto da marca dos 100 mil dólares, mas não conseguiu atingir, tem uma pressão vendedora muito grande nessa região, vamos comentar sobre isso na análise de hoje e ver o que a gente pode fazer em relação ao Bitcoin, será que a gente buscou um topo ou será que vem mais alta aí? Vamos falar sobre isso, falar um pouquinho também sobre as altcoins aqui, pessoal. Hoje à tarde eu vou fazer algumas análises sobre as altcoins aí, vou ter um pouco mais de tempo. Não se esqueça de deixar o like embaixo do vídeo, me acompanhar também no Instagram, vou estar abrindo caixinha de perguntas para responder para vocês hoje à tarde. Algumas perguntas ficaram pendentes desde lá da Anacópolis, eu vou tentar responder elas ainda. Então vai lá no Instagram, me acompanha por lá e vamos falar do Bitcoin, porque é realmente impressionante aqui, pessoal. Olha só a pressão vendedora ali que a gente tem no 100k, então bastante venda aí nessa região, não deixando o Bitcoin passar, que está corrigindo aqui agora nesse momento. Então vamos falar sobre isso, porque pessoal, a gente tem bastante, ao meu ver aqui, a gente tem bastante suporte abaixo do Bitcoin, essa questão. Não tentem shortar aqui, não estou vendo nenhuma ainda, não está claro. É muito arriscado você querer shortar o Bitcoin aqui botando um stop aqui em cima, tá bom? Não recomendo vocês fazerem. É melhor esperar realmente a gente perder alguns suportes importantes, tem muito volume embaixo ali para o Bitcoin. Eu acho que, por enquanto, não dá para a gente mostrar aqui, não tem nenhuma caracterização de topo nessa região. E é difícil realmente de saber que a gente buscou um topo. Realmente essa definição vem um pouquinho mais adiante. Para mim o sinal mais claro seria o Bitcoin já começar a perder a região dos 95. Pode ser um sinal aí que a gente está formando um topinho já nessa região aqui. Podemos fazer uma correção e vou reforçar aqui para onde a gente pode ir caso o Bitcoin faça a correção. Até onde a gente pode corrigir, qual que é a melhor zona para você fazer uma exposição, acreditando que a gente vai romper aí os 100 mil dólares, tá bom? Então pessoal, basicamente aqui é o seguinte, essa zona aqui de volume, comentei para vocês inclusive na live um pouquinho breve ontem. Vou tentar repassar alguns pontos importantes da live que eu fiz ontem. E eu peço desculpas para vocês, eu estou aqui em uma outra situação familiar aqui, então está difícil de conseguir focar no trabalho, né pessoal? Tem eventos, esse mês aí tem sido bem complicado o mês de novembro, tá? Então realmente espero que em breve eu consiga focar aqui no trabalho, tá? Então a gente, olhando o gráfico aqui até de 5 minutos ou 15 minutos, você pode ver que a gente tem bastante volume aqui nessas regiões, pessoal. Então aqui, volume aqui nessa zona aí dos 95 mil dólares, está vendo aqui os volumezinhos? Isso aqui são zonas de suporte, tá bom? Então tome cuidado com os shorts, porque, entendeu? Fica um pouquinho difícil, né? Obviamente começamos a deixar alguns volumes acima também, aqui ó, aqui é um exemplo de volume, tá? Aqui também outro volumezinho que a gente achou aqui também nessa região, tá bom? E estamos deixando agora os volumes aqui nessa zona também, que o Bitcoin começar a perder já começa a mostrar um sinal de fraqueza, tá? Então nos 5 minutos você pode, 5 ou 15 minutos você pode identificar se o Bitcoin está perdendo força. Para mim, o primeiro sinal que seria perder a região dos 95 mil dólares poderia mostrar para a gente que o Bitcoin pode começar iniciando uma correção, ainda mais se os indicadores aqui piorarem, né? Com o aumento de open interest, etc. Isso pode dar um sinal para a gente aqui, tá? Mas falando do open interest, pessoal, é importante lembrar que eu falei também na live de ontem, a gente está subindo aqui, subiu o tempo todo, né? Com o aumento de open interest, tá? Então isso aqui mostra que a tendência está bastante forte. A gente também tem suportes bons aqui nessa região dos 95, tá? De novo, então tome cuidado. Na minha opinião aqui é bem perigoso, tá? Vai ter que acompanhar os indicadores como vão se comportar em uma correção do Bitcoin para ver se a gente pode ir mais abaixo. Essa zona aqui também dos 92, por aqui a gente tem muitos suportes. São suportes que são grandes para o Bitcoin aqui embaixo, a meu ver. Eu acho que para poder caracterizar mesmo a correção nessa zona aqui vai ser complicado. Para mim tem que começar a ver o Bitcoin perder aqui a região dos 91, tá? 91 mil dólares, tá bom? Se vocês pegarem aqui o high block, a gente pode ver aqui também que essa zona aqui, na verdade até a região aqui dos 90 mil dólares, a gente tem open interest aqui também, 93 também. São zonas interessantes se você ficar de olho, tá? Dá um zoom também que vê a zona que a gente tem maior open interest, tá? Porque esses open interest aqui são suportes, tá vendo? Então, eu diria que honestamente para vocês, não vai ter como a gente conseguir olhar aqui que formou um topo. Obviamente, eu comentei para vocês também sobre esse canalzinho, né? A gente está aqui numa região, vamos puxar aqui o gráfico a 4 horas, eu desenhei para vocês aqui, mostrei que a gente tem esse canal aqui nessa região. O Bitcoin está esticado, né, pessoal? O CPR também mostra que a gente passou do CPR mensal, a gente está aqui testando o topo desse canalzinho aqui, né? Então, é importante acompanhá-lo só o CPR também, a gente está bem acima do R3 do mês de novembro, tá bom? Então, eu acho que um reteste aqui na região dos 91 pode ser um reteste normal também, tá? E temos liquidez aqui abaixo também, tá? Então, o Bitcoin poderia buscar, só que eu acho que o risco retorno para fazer um short aqui nessa região não vale a pena, tá bom? Apesar de dar vontade de fazer um short, dá vontade, mas eu acho que o risco retorno não compensa, tá? Porque a gente não tem aqui um ponto para estopar ainda o Bitcoin, tá? Aquelas ordens do 100k, eu acho que não é um bom indicador para você simplesmente vender Bitcoin ali botando um stop, tá bom? E aqui nessa zona aqui também a gente tem muito open interest, tá pessoal? Open interest não, desculpa, muita liquidez de acordo com o highblock, aqui esse indicador aqui mostrando, a região dos 88 mil dólares, temos muita liquidez aqui para o Bitcoin nessa região, é bem possível que ele venha lá pegar essa zona aqui, tá? Então assim, tá difícil para buscar aqui uma venda do Bitcoin, honestamente, obviamente se você está num trade aí que você não realizou lucro, eu acho que é uma zona assim para você realizar lucro devido ao preço esticado, lembre-se que a gente está aqui com um sistema ganância aqui nos indicadores de ganância e medo aqui, né? Tem outro indicador também aqui que olha bastante que é esse aqui, também estamos em extrema ganância aqui do Bitcoin Tools. Então é perigoso, fica perigoso ficar muito exposto e lembre-se também, pessoal, que uma correção do Bitcoin, se ela vier, vai levar as altcoins junto, tá bom? Então tome cuidado para você não ficar muito exposto aí no par o STT, na margem o STT nas altcoins porque elas podem sangrar numa correção do Bitcoin, tá bom? Mas eu vou comentar de novo sobre as altcoins do par BTC, vou reforçar esse assunto aqui porque eu percebi que várias pessoas não se dão conta, não se dão conta que tem a ilusão de que estão ganhando dinheiro ali nas altcoins, etc, mas estão perdendo em relação ao Bitcoin, né? Então tome cuidado porque uma correção do Bitcoin, ela pode sim fazer as altcoins sangrarem, tá? Então cuidado para não ficar abrindo um monte de trade aí, maluco. Eu sei que tem pessoal que está animado com as altcoins e faz parte, né? O fomo começa a bater, em mim começa a bater o fomo, mas eu estou acostumado com isso, né? O medo e a ganância para mim são sentimentos que eu lido no dia a dia no mercado e você se acostuma com eles e sabe lidar e aprende a lidar com eles, né? E é contra-intuitivo, né? Quando você quer comprar, você está animado para comprar, geralmente é o momento que você tem que ficar de olho, ficar com o pé atrás aí, né? Realizar lucro e esperar correções aí, que as correções com certeza em algum momento vão vir aí e podem dar a oportunidade. Essa é a correção do Bitcoin, comentei também sobre isso na live de ontem, tá? Se você não assistiu a live de ontem, eu vou deixar o link aqui em cima em algum lugar, dá uma olhadinha aí, tá? Vale a pena assistir, apesar de ser uma hora. Comentei vários pontos importantes, respondi dúvidas também e vou responder outras dúvidas lá no Instagram também, me acompanha lá, tá? Temos aqui o nosso gap da CME, tá, pessoal? Isso que é importante. Também outro ponto importante aqui a gente tem a região dos 76 mil dólares como uma zona de max plan price de open interest aqui, tá? Então lembre-se que geralmente o preço é atraído para essas zonas de max plan price, de maximador, de opções, tá? Não sei se falei errado aqui, é opções, tá bom? Isso aqui é opções. Se o preço vai para 76 mil dólares, muita gente perde dinheiro, tá bom? Então esse é o ponto importante de prestar atenção. No mês passado, por exemplo, o Bitcoin estava com max plan price na região dos 64, o Bitcoin foi para 65, tá, pessoal? Então fez uma correção ali. Não quer dizer que ele vai exatamente para 76, mas pode chegar muito próximo, né? O preço ele acaba sendo atraído para essas zonas aqui, porque lembre-se, o mercado ele é uma máquina, né, de tirar dinheiro da grande maioria para ir para uma minoria, tá? Ele é quase um concentrador de renda aí dos grandes players, concentra a renda tirando a dinheiro das sardinhas, tá? E você não pode ser uma sardinha, você não pode virar comida de baleia. Você está aqui nesse canal para entender como funciona o mercado e não virar comida de baleia, porque vai estar todo mundo te falando para comprar isso, compra aquilo, faz agora, é loucura, tá? Mas esse pessoal aí que fala isso não está interessado que você ganhe dinheiro, tá bom? É isso que eu posso te garantir. Então eu, para mim, aqui, se eu quisesse ter mais visualização do canal, ia falar para você comprar mil coisas, ia falar sobre Ethereum em 10 mil dólares, entendeu? Mas não é o meu objetivo, eu estou aqui para falar para vocês a verdade que eu acho, né, e que eu faço, o que eu estou fazendo aqui no meu dia a dia. Porque se engana que os traders aí, a galera que ganha dinheiro no mercado está entrando all-in, etc., comprando, não, o pessoal está gerenciando risco, e eu acho que está perigoso o mercado nessa região aí, devido à extrema ganância do pessoal, mercado esticado, tá bom? É importante tomar cuidado nessa região. Lembre-se também que a região dos 100K, dos 100 mil dólares, é uma zona, pessoal, que é uma zona psicológica muito forte, porque o pessoal que está com os olhinhos vermelhinhos lá no Twitter, etc., o laser eyes, né, olhos de laser, vai ter que tirar os olhos de laser se o Bitcoin bater ou 100K, tá? Se os 100 mil dólares bater, o pessoal tem que tirar, tá? Se não me engano, do Ethereum, aqueles olhinhos azuis, é o Ethereum batendo os 10 mil dólares, tá? Vai ter que tirar também se o Ethereum bater, mas eu acho que o Ethereum está bem longe dos 10 mil dólares, né? O Ethereum está bem ferrado aqui, pessoal, está bem feio a questão do Ethereum, eu sinto muito para quem ficou postando no Ethereum, não foi por falta de avisos nesse canal aqui, tá? Eu fui um dos poucos canais que avisei para você sobre Ethereum, avisei sobre os altcoins, tá? E quem ficou mais posicionado em Bitcoin se deu bem aí no mercado, porque o que valorizou de fato foi o Bitcoin, tá? Não foi as altcoins. As altcoins, elas seguem o preço do Bitcoin, porque a maioria delas tem um par, são pareadas no BTC, tem, por exemplo, qualquer altcoin você tendo para o BTC, a Uni, o Uniswap, por exemplo, Uni BTC, Ethereum BTC, Solana BTC, todas as altcoins são pareadas no BTC, então quando o BTC sobe, elas sobem de preço naturalmente, só que geralmente elas não valorizam em relação ao Bitcoin, tá? Esse é o ponto importante. Lembre-se que nesse mercado o que importa, o que dinheiro de verdade é o Bitcoin, pessoal, não é dólar, não é Solana, não é Uniswap, não é Link, não é Matic, o que importa é você acumular Bitcoin, no momento que você entende isso, você vai se dar bem no mercado cripto, tá? E eu chamo mercado cripto, mas para mim é o mercado Bitcoin, tá? Eu estou aqui para acumular Bitcoin e espero que você se dê conta disso antes de que seja muito tarde, porque vai ficar cada vez mais difícil acumular Bitcoin, isso eu posso te garantir, tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui, pessoal, a dominância do Bitcoin, tá? Vamos falar aqui sobre esse assunto aqui um pouquinho sobre a dominância do Bitcoin, também comentar sobre as Bitcoin, antes de mais nada, te convido aí se você ainda não deixou o like embaixo do vídeo, deixa o likezinho, que é muito importante para apoiar esse conteúdo do canal, não deixe de compartilhar também essa análise para seus amigos, se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo, pessoal, tá? Eu estou aqui todos os dias falando sobre Bitcoin, falando sobre mercado, então se inscreve aí, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo e também tente participar lá do meu grupo VIP do Discord, tá? Em breve eu vou renomear esse grupo aí, vai ser um novo branding que eu vou fazer no grupo, tá? Mas está lá, é gratuito para quem for trader afiliado, tá? Então se você já opera no mercado, utiliza as corretoras que eu recomendo, eu uso mais de 5 corretoras diariamente aqui no mercado, tá? Para fazer diversas estratégias e até para diferenciar o meu capital, para não deixar todo o dinheiro em uma corretora só. Você sabe que eu passei lá na FTX, né? Então está doendo muito, pessoal, praticamente quase aí 10 Bitcoin na FTX, você sabe quanto está valendo isso hoje em dia, tá bom? Então realmente não deixem o capital de vocês em uma corretora só, numa corretora só, tá? A corretora que o pessoal mais gosta de usar e a que eu mais uso também é a Bybit, então vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo. Cria conta de vocês, bônus de depósito aí. Mas tem diversas corretoras que você pode utilizar, são boas também. Lá no meu site, andreefauti.com.br. Bybit, você vai poder ver todas as corretoras, também andreefauti.com.br corretoras, são as corretoras que eu utilizo, são as melhores corretoras para você usar como brasileiro, tá? E são corretoras internacionais que não tem, a maioria delas não tem vínculo com o Brasil, isso que é legal, tá bom? Então dê preferência para as corretoras, porque corretora brasileira é complicado, pessoal, beleza? Vamos falar então sobre a dominância. Pessoal, a dominância não tem aqui ainda sinal que vai reverter, tá? Lembre-se que a gente está fazendo aqui fundos ascendentes, topos ascendentes aqui, topos ascendentes na dominância, fundos ascendentes também, tá bom? Então, por enquanto, não temos aqui nenhum sinal que a dominância vai reverter. O pessoal se motivou com isso aqui e a dominância não perdeu, pessoal, acabou não continuando a correção. Teria que perder esses fundos aqui, a dominância, na minha opinião, pra poder ficar feio. Na minha opinião aqui agora, como a gente tem aqui um fundo confirmado, lembre-se isso aqui, a gente fez uma... o mercado sempre assim, a gente faz um topo, um fundo, mais um topo, um fundo, quando a gente rompe aqui esse topinho, a gente tem mais um fundo confirmado, esse aqui é o fundo confirmado da dominância, pra gente poder mostrar que a dominância vai agora, de fato, fazer uma correção, reverter a tendência, a gente precisa perder esse fundo aqui de 59%. Se esse fundo for perdido, a gente pode sim iniciar uma correção pra dominância, tá bom? Enquanto o fundo do 59% aqui não for perdido, a dominância do Bitcoin continua em tendência de alta e o cenário mais provável é a gente continuar essa tendência até a região dos 65%, que é a região que eu tô imaginando buscar. Só que, obviamente, a gente já tá aqui, pessoal, esticamos bastante a dominância, eu sei disso, tá ciente desse topinho aqui da dominância até o fundo, a gente tá aqui na região, passamos a região de 68% aqui também, então a gente tá bem acima aqui esticada a dominância, então o pessoal tá animado pra se expor nos altcoins e acho que faz sentido sim começar a avaliar altcoins pra trocar aí Bitcoin por algumas altcoins, tá bom? Só que eu recomendo, de uma forma conservadora, não importa o preço que você vai comprar altcoins, que você vai trocar Bitcoin pela altcoin, tá? O que importa é você avaliar de fato, ver uma oportunidade mostrando que a tendência da altcoin em relação ao Bitcoin vai reverter, vai iniciar uma tendência de alta, tá bom? Isso que é mais importante, pessoal, porque não adianta você comprar a faca caindo, você tem que comprar realmente, mostrar que a altcoin que você quer investir, ela está invertendo a tendência, ela tá mudando a tendência, agora entrando numa tendência de alta em relação ao Bitcoin, isso é bem importante. Aqui nessa região a gente pode ver também aqui, tá? Eu não sei o volume da dominância, mas já tá mostrando que tem bastante volume nessa região, a dominância tá variando bastante aqui nessa zona, eu não sei se esse volume aqui ele é considerado, mas olha só, quando a gente tem volume aqui nessas regiões, aqui embaixo, perceba que nessas regiões aqui, de novo, isso que eu tô falando pra vocês, eu não tenho certeza, isso aqui é bom deixar claro pra vocês aqui, eu não sei que volume que eles pegam aqui, tá? Mas olha só, como a gente tem muito volume aqui, pessoal, a gente tem uma reversão de tendência, a gente fica aqui nessa região e depois reinverte, né? Agora a gente tá tendo volume também nessa região aqui também, tá? Então mostra que a gente tá muito próximo de buscar uma inversão, uma reversão de tendência aí, reversão de tendência em relação à dominância, tá? Muito próximo mesmo. Algumas altcoins você pode ver aqui, a XRP, pessoal, o pessoal tá bem animado com o XRP e realmente o motivo disso aqui, tá? É pelo fato aqui do Genza, quem sabe aí o Genza, ele vai sair no dia 20 de janeiro, se não me engano, tá? Vai sair, isso é previsto aí, o Trump falou que ia demitir ele no primeiro dia, então esse é um cara que foi muito contra cripto e honestamente aqui falando pra vocês, pessoal, eu acho que cripto é o problema de fato, tá? Na minha opinião, eu sou o cara que sou bitcoiner, tá? Eu acho que cripto tem muito problema aí, a maioria dessas criptos aí são valores imobiliários, tá? Incluído pra mim o Ethereum também, tá? Então, assim, eu acho que o que a gente deveria focar, o que Trump deveria focar é bitcoin, não cripto. Cripto, honestamente, pessoal, a maioria delas aí, a gente sabe muito bem no passado a história de cripto, né? A maioria delas aí, 90% das altcoins ou mais são aí fraudes, né? Então, eu acho que eu não vejo problema o cara atacar a cripto, tá bom? Mas, realmente, esse cara aqui é um pouquinho problemático, né? Tem que deixar as coisas um pouco mais claras e não ficar fazendo politicagem, né? Basicamente, o que esse cara tá fazendo aqui com cripto, bem complicado. Então, isso aqui, pro mercado em si, vai impulsionar o mercado, ele saindo vai impulsionar o mercado cripto, sim, vai ser bom pro mercado cripto. Tá? Vamos ver quem que vai entrar no lugar aí, acho que o Trump até mencionou o nome, tem que dar uma olhadinha mais sobre isso. Mas, esse é o motivo aqui e esse cara aqui, ele processou a XRP, né? Foi atrás da XRP e a XRP, nesse momento, tá mostrando um sinal aqui que pode começar a inverter a tendência em relação ao bitcoin, né? A XRP, pessoal, ficou aqui numa lateralização absurda, né? Desde 2017, ela perdeu aqui, ó, em relação ao bitcoin, praticamente 96% de valor, tá? Então, esse é o problema de você estar muito exposto em altcoins, tá? As altcoins, ela, você pode acabar comprando, né, achando que tá indo muito bem, comprando altcoins aqui por um dólar, etc., mas esse dólar fica pra sempre. A XRP se manteve uma stablecoin aí por anos, pessoal, tá? Simplesmente ficou nessa faixa aí de um dólar por anos, enquanto o bitcoin se valorizava, ela ficava nessa região de preço aí. Então, a XRP agora tá mostrando aqui, agora fez um fundinho duplo nessa região, ó, pessoal, e tá querendo fazer aqui agora um pivôzinho de alta, ó, que tá interessante. Nessa região aqui, fazendo um pivôzinho de alta aqui agora. Ela retestou essa zona aqui agora. Na minha opinião, a XRP aqui pode ser interessante sim, tá? Na minha opinião, daria pra operar em relação ao bitcoin, só que stop também é afastado, né? Aqui tem 24% de stop, né? Então, essa é a questão toda aqui. Se ela é uma correçãozinha aqui, a gente pode tentar fazer uma entrada aqui na XRP. Várias corretoras você pode operar, por exemplo, XRP no par BTC, tá? Então, dá uma olhadinha na corretora que você utiliza aí, dá uma olhada nas corretoras que eu utilizo aí embaixo lá no meu site. Tem várias corretoras que eu recomendo e utilizo, tá, pessoal? Então, dá uma olhada aí que você vai... No meu site você vai poder ver quais são as corretoras que eu utilizo lá, tá? E, então, a XRP tá mostrando aqui que tem um sinal de... Tá mostrando que ele quer reverter essa tendência aqui em relação ao bitcoin, tá? Então, se a gente puxar aqui, ó, dessa correção... Dessa... Dessa... Se a gente formar um fundo aqui, de fato, nessa região, pessoal, a gente pode sim fazer uma correção Fibonacci da XRP, ó. Numa... Numa correção forte. Poderia a XRP valorizar em relação ao bitcoin ainda, ó. Poderia valorizar de 160% até 300... Quase 400% em relação ao bitcoin, né? Se a gente pegar aqui uma correção dessa altcoin aqui, tá bom? Eu diria que, sendo conservador aqui, pessoal, a XRP poderia testar pelo menos aqui, muito próximo dessa zona de 382, que levaria a XRP aqui, dependendo de uma alt-season, fazer 100% em relação ao bitcoin, tá? Ou seja, se você botar um bitcoin na XRP, você pode ganhar aí, né, ganhar um bitcoin, né? Ou seja, fazer dois, né? Ter dois. Então, a XRP é uma altcoin interessante, tá? Mostrando uma reversão de tendência aqui agora, tá? Na minha opinião, tem que ficar de olho aqui se ela não vai perder esse suporte aí, né? Mas, de novo, no semanal a gente tá esticado, então eu não acho que é uma boa ideia comprar nessa região que ela se encontra, no diário também tá esticado, tá? Eu esperaria uma correção, talvez um pouco mais abaixo aqui, fazer um Fibonacci disso aqui, e ficaria de olho pra fazer uma exposição na XRP, talvez por aqui, ó, pessoal. Talvez por aqui. pode ser uma boa com stop aqui embaixo, tá bom? Eu acho que aqui pode ser muito complicado, esse pivô de alto aqui pode ser um pouco enganoso aqui na minha opinião, tá? Mas, XRP mostrando força, já o Ethereum, pessoal, o ETH aqui, ainda tá muito estranho, tá? Na minha opinião. O Ethereum, na minha opinião, é uma das principais, a principal altcoin aí, né? E não tá demonstrando força em relação ao bitcoin, né? A gente tá muito fraco aqui ainda. O ETH, pra mim, deveria romper esses topinhos aqui agora pra poder demonstrar força, né? Então, tem que ficar de olho aqui agora, vou botar aqui, inclusive, um alerta nessa região, né? E outro alerta, eu sei se eu botei outro gráfico, foi da Binance, acho que eu botei alertas aqui também, tá? E outro alerta nesse topinho aqui. O ETH, rompendo esse topinho aqui agora, vou mostrar pra vocês aqui, ó, esse topinho dos 0.035, aqui pode ser um sinal de força do ETH, tá? E mais interessante aqui, ó, no diário, fazendo aqui divergências no diário também, né? No, no, no SI, mostra que o ETH tá muito próximo aqui de um fundo, tá, pessoal? Só que, na minha opinião, pra poder ter essa confirmação, o ETH precisa, de fato, demonstrar uma força aí, romper fundos importantes. E mesmo que você espere o ETH romper aqui, pessoal, esse topo de novo aqui do 0.04, ó, eu acho que não é um problema, porque se o ETH fizer isso aqui, ele pode fazer uma correção Fibonacci, tá, pra níveis bem maiores, né? O ETH, por exemplo, se ele formar um fundo nessa região, ele pode valorizar aqui em relação ao Bitcoin, ó, pessoal, puxando desse topinho que ele fez lá em 2022, até que ele pode fazer Fibonacci, né, buscar essas ondas de Fibonacci também, tá? Então, no Alt Season, esses são os valores que, essas são as valorizações que o ETH poderia ter em relação ao Bitcoin. Então, o ETH poderia, numa Alt Season, se ela vier aí, né, o ETH poderia valorizar dessa faixa de preços que ele se encontra, que tá bem aqui, ó, muito baixo, né, poderia valorizar de 36% até mais ou menos 70% em relação ao Bitcoin, tá? Que não é muita coisa, tá? Mas o ETH realmente perdeu muito em relação ao Bitcoin e eu acho que, em longo prazo, o ETH não é uma altcoin, um ativo que você tem a acumular aí pra longo prazo, tá? Na minha opinião, só serve pra trade, é o que eu tô fazendo. eu tenho muito pouco Ethereum só pra pagar transações de rede ali, porque também tem o STT, né, algumas stablecoins, etc. Mas eu não aposto um Ethereum no longo prazo, tá bom, pessoal? E várias altcoins estão assim, tá? Outra aqui também, o Uniswap, uma que o Gensler também, ele também processou, né, o Uniswap é bom ficar de olho também, tá? Não mostrou força em relação ao Bitcoin, mas tá fazendo aqui divergências também agora no gráfico, no gráfico semanal, inclusive, olha só a divergência que a gente tem aqui, ó. Então, realmente interessante, fundos mais baixos no preço em relação ao Bitcoin, mais fundos mais altos no RSI, tá muito próximo de buscar um fundo aqui da Uniswap, tá? Que é uma altcoin que a SEC foi atrás também, tá? Então, as altcoins podem sofrer uma valorização devido a essas notícias aí, né? Trump como presidente sendo pró-Bitcoin, pró-cripto. Beleza, pessoal? Então, acho que o tempo pra vocês é isso. Deixa aí as perguntas de vocês também nos vídeos, eu vou tentar responder as perguntas principais aí, tá? Lá no Instagram também me acompanha, lá no Instagram, pessoal, vou tentar responder o máximo de perguntas possíveis que tiverem por lá. Hoje é tarde, por volta das 4 horas da tarde, eu vou estar aqui em outro local, né? Eu tô aqui agora, quem sabe eu comentei na live, tô no hospital aqui agora acompanhando o processo da minha mãe e em breve vou estar normalizado. Tá difícil aqui que eu não tô conseguindo parar pra conseguir focar 100% no trabalho, tá, pessoal? Mas é isso. Deixa o likezinho embaixo do vídeo. A gente se vê, então, dependendo da bonitação do preço do Bitcoin, vamos ver se a gente consegue romper os 100 mil dólares, mas tá um pouquinho complicado nessa região de preço. Um abraço, a gente se vê. Tchau. 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 Tchau.